Fala pessoal, eu sou o Sheik e vamos para mais um vídeo aqui de estudos no Mininds e no dólar. Se você não é inscrito no canal, peço que você inscreva-se no canal aí. Faço esse vídeo aí todos os dias aí para a galera ir pegando o jeito da movimentação do preço, tá? É no mercado do intraday, do day trade, que é um mercado aí que o pessoal pena bastante para começar. Só que é um mercado aí que quando você aprende e foca aí no seu plano, você consegue consistência muito rápido e é um mercado muito alavancado. Você consegue com pouco dinheiro ganhar bastante dinheiro. Só que é o seguinte, não é feito de qualquer forma. Para você ter resultado, você não pode aplicar isso aqui de qualquer forma. Porque o resultado não vem fazendo isso aqui de qualquer jeito, tá? Eu vejo muita gente aí querendo aplicar. As nossas formas de ver o mercado da forma equivocada e o resultado não vem, tá pessoal? Não nossos alunos, né? O pessoal que tenta operar de qualquer jeito aí, vendo qualquer coisa, misturando alguma coisa, que aprende de qualquer jeito, não dá certo. Não dá muito certo. A gente disponibiliza uns vídeos aqui para vocês, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é para vocês assistirem e vocês conseguem assistir nesses vídeos, começam a aprender, começam a entender. E começam a ter os conceitos estarem mais claros na cabeça, para vocês estarem entrando no mercado de uma forma mais responsável, evitando perdas. Porque esse mercado de qualquer jeito que você entra, se você entrar de qualquer jeito assim, sem estipular um projetinho para você, você vai perder, tá? E você tem que entender como você vai se comportar durante esse mercado aqui, tá bom? A gente vai começar aqui com o Minindice. Hoje, aqui no EAD, a gente tem um EAD B3, né? É a nossa sala de mercado, onde a gente dá as aulas aqui para o pessoal, para quem não conhece. Eu estou falando assim, porque, explicando, porque muita gente me pergunta todos os dias sobre o EAD e sobre o treinamento, essas coisas e tudo, né? E a gente tem um EAD, tá? O EAD, ele é uma área VIP, né? Onde você assiste o mercado com a gente aqui, tá? Essa área VIP aqui, ó, é esse site aqui, você entra aqui, ó, no shake3.com.br, tá? www.shake3.com.br, esse aqui, ó, EAD B3, tá? Onde você entra aí e segue com a gente aí nas aulas durante o dia, tá? E as aulas começam no começo do pregão e vai até a tarde, tá? E você vai seguindo com a gente, tem 100 vídeos gravados para você estar estudando, estratégias, planejamento, tudo bem definido aí para você conseguir viver do mercado, viver de verdade no mercado, não sobreviver, é viver mesmo, tá? Desde que você esteja no foco aí do que a gente propõe aí, tá? Uma coisa que a gente fala sempre, as pessoas não querem, elas querem dinheiro, elas não querem ganhar o dinheiro aqui todo dia, elas não querem consistência, elas querem dinheiro por dinheiro e dinheiro por dinheiro, quem nunca ganhou dinheiro na vida sabe que o dinheiro por dinheiro tem um monte de coisa aí que dá dinheiro, tá? Só que isso aqui, bem feito, dá um dinheiro gostoso, dá liberdade, tá? Você consegue fazer isso aqui de qualquer lugar do Brasil, do mundo, isso aqui te dá liberdade de locomoção, liberdade de tudo, cara, você não se prende a mais nada depois disso aqui, tem que até tomar cuidado para você não ficar até isolamento social, é assim, é indefinitivo, né? Porque você não pode chegar num nível de estar tão focado e fazer tanto essas coisas que darem certo para você que você não quer nem perder tempo mais com ninguém ou com nada, tá? E é exatamente isso, tem que tomar cuidado com isso aí, por isso que a gente, além do trade, a gente vai passando os toques para vocês exercitarem um pouco também a parte de comportamento, tá? Para vocês evitarem esses riscos aí de caírem nos comportamentos errados, equivocados aí no mercado, tá bom? De gente reclamando eu tenho bastante, né pessoal? Inclusive eu vou fazer uns videozinhos aí para vocês e vai ser bem legal, tá? Hoje aqui no Minindice, o que eu tenho, o que eu tenho, o que eu tive aqui para a galera aqui? A gente começou o Minindice aqui, a gente queria um trade até esse ponto aqui, ó, tá? Até esse ponto aí, o que ele deu para a gente? Deu esse trade até aqui, tá? Onde a gente faria um parcial aqui, podendo zerar aqui a posição aqui, ou aqui, a partir daqui zera a entrada nesse ponto, nesse pontilhado, é, sairia aqui com tanto, ou sairia com tudo, né? No rompimento da tendência, aqui já entraria comprado, tá? É, com a opção de sair nesse ponto aqui, ou neste ponto, tá? Ou neste ponto. Quem segurou o trade até o final se deu bem, eu gravei na rotina do trade, eu já estava aqui o preço, então aqui a gente sabia que ele tinha um ponto de limitação, eu dei uma entrada exatamente nesse ponto aqui, o preço andou negativo aqui, tá? Andou negativo, olha que ele testou aqui, eu saí positivo, na verdade eu testou aqui, ó. Aqui ele testou aqui, eu já saí positivo para não ficar arriscando e ficar preso num mercado que já tinha acabado, tá? Estava com só 10 contratos aqui, tá? Nas outras contas também, a gente foi bem legal, pegou 2 trades só, já consegue matar esse dia. Aqui, ó, fica mais complicado, o mercado fica bem parado, você não consegue fazer trade. A gente entende, às vezes, que as pessoas tentam fazer trade em qualquer lugar, tem que tomar muito cuidado para você não ser surpreendido e perder dinheiro, tá? Por quê? Porque daí você é levado ao impulso, você não entende o lápis temporal de ficar na operação e você, por impulso, pode fazer um trade e se prejudicar. Tem que tomar muito cuidado com isso aí, tá? O que a gente vê para o Mininds aí para amanhã? A gente pode ainda vir buscar esse preço aqui nesse ponto aqui, tá? Ele subir aqui nesse ponto, tá? E se ele não ultrapassar e não seguir tendência de alta aqui, não seguir a tendência de alta, esse preço, ele rompendo esse ponto aqui, ó, rompendo esse ponto aqui, tá? Ele pode dar uma entrada para a gente aqui, de venda aqui, tá? E a gente vir trabalhando nessa região aqui, ó. Pode ficar consolidado aqui, voltar novamente, buscar esse topo. Ou ele testa esse ponto aqui, ou ele testa esse ponto aqui, tá? Trabalha um pouquinho aqui, ele pode voltar tudo aqui, né? Aí volta de novo aqui, trabalha aqui até ficar lateralizando nessa região aqui, tá? Fica lateralizando nessa região aqui, tá bom? Pode vir um pouquinho mais aqui. E se ele romper esse ponto aqui, ó, rompendo esse ponto aqui, ele pode trabalhar aqui, buscar o fundo aqui, ó. Rompeu, seguimos o preço na tendência, tá? Se não, a gente fica nessa consolidação. Rompeu aqui, a gente pode vir trabalhar nesses pontos aqui, tá? Muito cuidado em fazer compras aqui após romper esse ponto aqui. Aqui, se ele passar nessa linha azul aqui, ele pode cair de uma vez, e aí o prejuízo está feito, tá? Aqui é uma região de um rende grande, tá? De gatilho, tá? Gatilho para uma operação de semi-trade, e o preço está exatamente aqui, o eixo central do preço. Aqui é o meio do movimento, daquela queda grande do... Quando apareceu aquela... Essa doença aí, né? Aí aqui é o meio do movimento, tá? Exatamente. Então o preço fica trabalhando, às vezes, nessa região aqui, tá? Muita atenção, só a tendência a partir desse ponto, tá? Só a tendência a partir desse ponto. Caso contrário, trabalhamos com ele nessa região. Tá bom? É isso aí, pessoal. Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar aqui, eu estou com o preço consolidado aqui, tá? Está consolidado, e o que a gente pode ter aqui? Um preço trabalhando nessa região aqui, tá? Trabalhando um pouco mais nessa região. Romper esse ponto, e vir buscar esse ponto aqui, tá? Pode perder esse ponto, vir um pouco a mais, tá? Cair um pouco mais. Ou a partir desse ponto aqui, ó, ele pode vir novamente, testar esse ponto aqui, tá? Isso se ele... Se ele tivesse um rompimento aqui, ó. Se ele tiver um rompimento aqui, ele pode voltar, e ficar um tempo que é amarrado aqui também, tá? Se ele não romper aqui, ele pode vir testar aqui, ó, mais uma vez, acumular aqui um pouco, testar aqui mais uma vez, vir buscar esse ponto, tá? Trabalhar aqui, e vir buscar esse ponto acima aqui, tá? Se ele tiver se mantendo nesse movimento lateral de fraqueza, tá? A gente começa a jogar um pouco atrás, e começa a ver um movimento de fraqueza do preço, tá? Que a gente tá abordando aqui, pessoal, tá? Se não, a gente vai ter um rompimento forte de baixo aqui, tá? Com alvos definidos aqui, tá? Ou ele testa aqui e fica acumulando mais, ou ele trabalha aqui um pouco, e tem uma queda forte, tá? Tem uma queda forte. Atenção a esse movimento, tá? Pra não ser pego de surpresa, é... Tentando fazer compras numa... Talvez no movimento de queda, se ele vinha a fazer queda... ter uma venda forte, tá? Muitas das vezes é aí que você quebra a conta e se prejudica, tá bom? Mas pra isso deve acontecer o rompimento, tá? Pra isso deve acontecer o rompimento. Caso não ocorra o rompimento, a gente segue com ele. Se ele sair desse acúmulo, a gente segue com ele pro lado que ele estiver rompendo, tá? Fraco ou forte, a gente vai com ele. Tá bom, pessoal? Eu vou acompanhando com vocês na AD. Parabéns aí, pessoal que bateu a meta hoje, galera que excedeu a meta, muito cuidado também com exceção, exceder metas, tá? Você que tá iniciando hoje na AD, nossas metas aí, R$250,00 aí pra iniciantes, tá? Primeiro, assistam os vídeos, assistam os vídeos, uns 5, 10 dias, tá? Os principais, pelo menos. Às vezes num dia, dois, se assiste. entenda um pouco o que a gente vai falando e a gente só entra nas operações mais certeiras. A gente não fica arriscando em qualquer mercado, em qualquer lugar, tá? Porque a gente quer uma operação mais tranquila pras pessoas fazerem. Tá bom, pessoal? Se o mercado estiver difícil, a gente vai ter os stops, tem tudo normal, tudo definido, tá? Pra gente não... não... não ficar perdendo dinheiro, não ficar jogando o nosso mês fora, tá? O objetivo é fechar um mês positivo e a gente tá junto aí, todo mundo aí. Parabéns mesmo aí, vocês são... são fera, cara. Isso aí é iniciante aí, começar a fazer grana aí, depois de 15 dias aí, já estudando, isso aí é bom demais, tá bom? Vamos pra cima e até a próxima aí. Deixa o like aí, tamo junto. Tem o tempo do grupo, link na descrição. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.